Gente, estamos de volta, mas agora estamos no Universal City Walk O que vamos fazer aqui? Vamos lá! Vamos a... Vamos a... Primeiro a... A ver agora! Vamos a correr e a caminhar! Sim! Vamos a correr e a caminhar! Gente! Vamos a correr aqui embaixo! Ok! Vamos! Vamos lá! Vamos! Vamos! Vamos lá! Deixa-me, deixa-me! O que é isso? 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 Qual é isso? karática está ganando! Afeila a fiel, Gabo! É 6 a 5 É 6 a 5 ou a 4 Já, hágale E Leite, o que não has tirado? Me toca É 5 a 5 ou a 6 ou a 4 O que é 5 ou a 5 ou a 5? É 5 Ok, me toca Eu não meti É uma falta entre eu e meu papá É 6 a 6 ou a 5 ou a 4 O Mato é a única É 5 ou a 5 ou a 5 Não Não O O Não! Isso foi muito perto! Zero Ivan, quantos? Que? Esse é o empaque? Tadaca! Tadaca, papá! Ok! Ui! Podrá, papá, ganhar o último? Isso, vamos ver! Me toca, papá! Não, eu já veni! Não é tão duro, papá! Dele! 7, 7! Dele suave, como pintando! Isso! Não é tão duro, papá! Tem muita força! Ok, você tem 6! Não tem, eu já veni! Ah! 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 Vamos lá, vamos lá! Tome! Não! Não precisa de... Santiago! Tem que pressionar! Literalmente! E aí, amém! Espera um momento! É! Tome aqui! Tome aqui! Não está na perna! Tome aqui! Eu vou ganhar! Tome aqui! É por aqui! Vou fazer por aqui! Ah! Es maluco! Tome agua! Oh! 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 Ah! Vale, Santi! Boa! Tome! 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 Olha, Gabriel! Essa é a sua espécie de crédito, papá! Não nos pide ali! Não, não toca, papá! Ok, não toca! Ah, não toca! Não toca nem mesmo! Não, não toca nem mesmo! Ah! Agora é aqui! Ok, já! O último turno é aqui! Tira lá desde aqui! 11 a 12 a 8 a 9! Tem um piloto de... Tira risa! Tira lá... Tira lá! Tira lá! Tira lá... Tira lá! Tira lá! Tchau, tchau. É o que você faz, Gabriel. É o nosso forte. Sim, não tem sentido. Toca! Vamos. Vícate. Vamos. Toca, mamãe. Vamos. Vamos, pai, irmãe. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? É mais suave, você pegou a sua mãe. É o que é o meu papá, não é isso? Come on, come on, Garela. Eu dou-me para o pai. Come on, come on para mim. Aí você tem o pai. Você continua. Muito bem. É mais suave que você vai pegar a sua mãe. Sim. Não, mas... Me toca, me toca. Muito bem, dá-me, Garela. Não se preocupe, você pode. Sim, sim, sim. Mais duro, mais duro. Isso. Dá-me, Garela. Dá-me, já só faltas você. Bem. E agora é... Não sei. Eu ainda amo o futebol. Não. Ah! Tu? Me toca! Casi. Dá-me por mim. Está bem. Você tem que encontrar a sua mãe. Não. 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 O que é isso? Eu não levo para papá Papá! Que risco! O que é isso? Sofa! Papá, você segue Ei! Trapa! Vamos! Trapa! Que susto! 18, 17, 16 Viu esse fantasma? Uau! Isso é o fantasma! Ta-ra! Oh! Dá-me a senhora, dá-me a senhora Cualquier, rôjame que não passa nada Permiso, deixe o fogo Não, eu não posso acreditar Agora, eu serei justo Eu serei justo Eu serei justo E eu serei justo E eu serei justo E eu serei onde tem que ser Tem que ser Tem que ser, já! Tira-me a senhora Tira-me a senhora Mais suave, mais suave Tira-me a senhora Tira-me a senhora Com licença Tira-me a senhora A senhora Tira-me a senhora Ya está subindo Tira-me a senhora O que foi isso? O meu Deus Onde está minha? 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 Está ali! Está ali! Está ali! Está ali! A roça de Gabriel que saiu? Sim! E minha? E a minha? Eu não queria ir lá! Por que eu saí? Estão me conseguindo ir! Não pode ser Por aqui não vai voltar a sair Já é o jogo final Essa é a última Alguém vai tirar? Mírala rápido que já vem a mais gente Mas sim, isso é verdade Alguém vai tirar? Mírala Vamos lá Bem amigos Esse foi o outro mais Esse foi o outro mas Esse é o outro mas de Aliens Eles escolheram o de Cementaria Ok, despejam-se de este jogo Adiós Adiós amiguitos Ok, bye! Despejam-se de qualquer lugar